do casal de namorados que foi conduzido para a delegacia de Goiânia. Sua ocorrência foi em Santa Maria do Suaçuí, né Alessandra? Exatamente, Nico. A polícia militar fazia o patrulhamento quando percebeu ali uma atitude suspeita por parte de um jovem. O rapaz estava encostado na janela e quando viu a presença dos militares, ele saiu correndo para o fundo da casa e tentou se livrar de algo. A polícia então viu que ele havia tentado jogar alguma coisa num terreno ao lado. A polícia então abordou o jovem e encontrou dentro da casa dele dezenas de pedras de craque e também buchas de maconha. No terreno onde esse jovem teria descartado o material, a polícia encontrou uma caixinha com mais de 100 pedras de craque. O jovem que tem 17 anos e a companheira dele que estava na casa, uma mulher de 18 anos, uma jovem de 18 anos, foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil de Goiás. Nico, é contigo. É, tá aí encrenca, né? Vai responder essa encrenca aí. Olha lá, pessoas novas, né? Que tristeza, né? Pessoas novas, com a vida toda arrebentada. E aí, o que eu tenho com isso? Absolutamente nada, não tem nada com isso. E aí, o que eu tenho com isso?